Pô, pô, tá cansado? Hein? Não quer mais ir passear, então? Cansou? Não vai mais, então, né? Vai ficar em casa amanhã? Eu saio, o Elen não saiba, né? O Felipe não terá ainda, é a tábua não evada. Ainda com eles. Felipe vai se casar com eles. Minha palavra é uma só. E é festa. Pretende da festa, mesmo de coisa que não diz que é de sós. Minha palavra é uma só. Uma tirada no foço dele. Saiu. Está surda. Saiu, Chuchô? Ah, saiu o cabelo. É ligno.